Perguntas-me de onde eu sou Minha terra onde vim Minha terra e as chaves de égua Não há outra mais bonita Se passares pelas beiras ou lã São faltas lá nos chaves de égua ou lá É terra hospitaleira Gente mais branca não há não há Se passares pelas beiras ou lã São faltas lá nos chaves de égua ou lá É terra hospitaleira Gente mais branca não há não há A capela nos chaves de égua É a ios e bem cairada Parece que está dizendo A quem passa na estrada Se passares pelas beiras ou lã São faltas lá nos chaves de égua ou lá É terra hospitaleira Gente mais branca não há não há Se passares pelas beiras ou lã São faltas lá nos chaves de égua ou lá É terra hospitaleira Gente mais branca não há não há Noas casas de pedrinhas O perfume dos vinhais A beleza dos teus montes Não me pode esquecer mais Se passares pelas beiras ou lã São faltas lá nos chaves de égua ou lá É terra hospitaleira Gente mais branca não há não há Se passares pelas beiras ou lã São faltas lá nos chaves de égua ou lá É terra hospitaleira Gente mais branca não há não há Eres meu berço de criança És meu berço de criança És meu berço de criança Oh meu querido rica É terra hospitaleira Gente mais branca não há não há não há Se passares pelas beiras ou lã São faltas lá nos chaves de égua ou lá É terra hospitaleira Gente mais branca não há não há Se passares pelas beiras ou lã São faltas lá nos chaves de égua ou lá É terra hospitaleira Gente mais branca não há não há Sinto saudades em mim Nos tempos lá A gente mais branca não há não há